E você que quer comprar calça comprida que nunca é demais e vai ver em todos os momentos, eu te apresento a Interfash, um loja da fábrica. E aqui você vai encontrar calçadinha em cintura alta, cintura baixa, várias lavagens, em sarja masculina, feminina, com botão, com zíper. Pensou em calça comprida, pensou em Interfash. Tudo da melhor qualidade, com etiqueta personalizada, botão personalizado, rebite personalizado. Legal, vamos mostrar essa aqui. Essa é uma calça em sarja juvenil por R$15,00. Olha, R$15,00, várias tonalidades, tem tis também. Várias lavagens. Legal, R$15,00. Pra cá a gente tem outra stretch, que a garotada se amarra em jeans. Essa é colorida, stretch também, quanto, Nico? R$24,90. R$24,90. Pra cá tem mais ainda, essa daqui é feminina em jeans. Essa aqui ficou bordadinho. Ó, legal, quanto você tá fazendo essa? Essa aqui R$19,00. R$19,00? Olha essa. R$19,00. Insarja também, olha, a marrom tá usando muito quanto? R$19,00 também. R$19,00. Essa beche tá linda, hein? Agora pra cá os homens têm vezes também. Masculina, R$19,90, várias cores. Qualquer uma dessas, R$19,90? Olha que beleza, legal. Pra cá tem sarja também social, com duas pregas, uma prega só. Sem prega, essa aqui é com elástico. Legal, a partir de R$24,90. Essas daqui, R$24,90. E aqui você tem calçadinhas também, a partir de R$24,90. Só que a R$24,90 é de que tamanho? R$52,00. R$52,00 a R$56,00. Tá, de R$52,00 a R$56,00. Jeans, você paga R$24,90. Agora, se você quiser maior, outros preços. Sarja também um outro preço. Agora você trabalha com tamanho até? Até o R$66,00 feminino e até o R$62,00 masculino. Gente, que beleza! Pode passar, não tem problema. A mulher já passou por trás, já veio comprar uma calça jeans, porque vale a pena. Eles estão aqui de segunda a segunda, não fecha nunca, das R$8,00 às R$19,00. Endereço, Nico? Endereço, Rua da Graça, 446, Bom Retiro. Telefone 221-1089. Você que é fofinho, quer uma calça inságio, social, uma calça jeans, aproveita, porque aqui eles têm tamanho grande pra você. É Inter Fashion, loja da fábrica. Vem!